Top Cultura, 19 anos com você. Olá, no programa de hoje nós vamos bater um papo com o vereador Alisson Gugu. Não sai daí, o seu opinião já começou. Ele é formado em turismo pela Universidade Estácio de Sá. Trabalhou nos movimentos culturais, principalmente em escola de samba. Esteve sempre envolvido no esporte aqui de ouro preto. No programa Opinião de hoje nós vamos bater um papo com o vereador Alisson Gugu. Vou chamar você de Gugu, todo mundo te conhece como Gugu. Gugu, muito obrigado por estar aqui hoje no programa Opinião, para a gente bater um papo legal, trazer informações sobre o seu trabalho ali na Câmara, sobre o trabalho da oposição, o que a oposição tem proposto para a cidade de Ouro Preto e também fazer uma avaliação, tanto como vereador e como cidadão da atual administração aqui dessa cidade, a nossa querida Vila Rica. Muito obrigado, Dilson, obrigado pelo convite. Quero desejar uma boa noite a você e a toda a sua equipe aqui. Dizer que é uma honra estar aqui. É mais um momento que a gente pode levar ao telespectador ouro pretano e também marianense informações sobre a situação da política de ouro preto, a qual faço parte, com muita honra. Gugu, como eu disse aqui, você sempre esteve envolvido nos movimentos culturais, defendendo o artesanato, o artesão aqui de Ouro Preto. Você jogou muita bola, desportista aqui da cidade de Ouro Preto. Esteve também trabalhando ali na Escola de Samba Ceaolímpia. Enfim, você sempre esteve envolvido com as comunidades aqui de Ouro Preto. Mas o que te levou a se candidatar, a colocar o seu nome para passar pelo crivo das urnas? Bem, Dilson, você falou um pouquinho da nossa trajetória. A Escola de Samba, eu morava na rua de cima da Escola de Samba Ceaolímpia, então não tinha como eu não fazer parte daquilo. Então eu cresci vendo as pessoas trabalharem, a bateria tocar e de repente, quando eu fui perceber, eu já estava lá junto, ajudando. E é uma emoção muito grande quando você leva à Escola de Samba para desfilar na Praça Tiradentes. É maravilhoso. É uma... algumas emoções que a gente nunca esquece, né? Imagina. Futebol eu joguei muito, mas joguei muitas vezes, né? Eu era esforçado, velocista e um amante do futebol, amador. Fui, inclusive, presidente do Itacolomi Futebol Clube da Balcicita, bairro onde eu fui nascido e criado. E o artesanato, eu acho que eu puxei da minha mãe. Minha mãe tem uma habilidade muito grande com o artesanato e eu desenvolvi ao longo do tempo algumas formas de reaproveitar materiais e expor meus materiais e tive um sucesso. E isso faz e fez com que eu pudesse desenvolver cada vez mais essa aptidão. Você está mais próximo do povo, das comunidades? Sim, participei no ano de 2011, se não me engano, inclusive, da arte na rua, na rua São José, expondo meus trabalhos. Tive a honra de trabalhar com muita gente, conhecer muita gente que é ligada ao artesanato aqui de Ouro Preto. Tem muita coisa boa, né? A gente fica feliz. Então, pude também ajudar na organização de feiras de artesanato, campeonatos de futebol. E eu acho que as pessoas viram em mim um potencial até porque, de modo de deixar parte, eu me sinto uma pessoa muito carismática. E ali na Balcicita as pessoas viram isso e em 2006 fui convidado para filiar num partido, era até o PT na ocasião. E me filiei e depois você percebe que você já está envolvido na vida política, né? Vai aprendendo, vai galgando. E tive a felicidade das pessoas confiarem em mim e me deram 943 votos, porque um foi eu que dei, né? Então foi 944 votos. Você ficou o nono vereador mais votado da cidade. Isso, o nono mais votado, exatamente. Foram 944 votos que hoje eu trabalho muito para honrá-los e, quem sabe, multiplicá-los, fazendo o trabalho que a oposição hoje faz, mostrando os erros da administração atual, fazendo uma oposição propositiva, principalmente, né? E levando ao cidadão oripetano aquilo que a gente entende que são os melhores princípios do ser humano. Com certeza. E você, quer participar aqui conosco? Quer deixar seu recado? Fazer alguma pergunta, alguma crítica? Ligue aqui para nós no 3559-3902. Deixe o seu recado, que eu prometo que no último bloco eu vou estar lendo ele aqui ao vivo, tá? Anota aí, 3559-3902. Também quer acompanhar toda a programação da sua Top Cultura? É, agora você já pode. É só acessar o nosso site, que é o www.topcultura15.com.br. Lá você assiste a nossa programação ao vivo ou também revê aquela matéria ou aquele programa que, porventura, não deu para acompanhar. Acessa lá, www.topcultura15.com.br. Gugu, você falava da sua trajetória nas comunidades, o que te levou agora a entrar realmente, assim, de frente mesmo, ser um participante ainda mais efetivo nas questões das políticas públicas aqui da cidade de Ouro Prigo. Hoje você faz parte do bloco de oposição lá na Câmara. Como é que você, enquanto cidadão, enquanto vereador, avalia o atual momento da administração municipal aqui de Ouro Preto? Pois bem, a gente trabalha o tempo todo avaliando todo esse cenário político ouropretando. Olha, Dilson, eu tenho entendimento que Ouro Preto hoje está estagnada, Ouro Preto está parada. E não é de hoje só, não. A gente percebe que, principalmente, o ser humano, ele é deixado de lado por diversos momentos da gestão, seja atual, seja gestões anteriores. Essa que hoje eu tenho, eu convivo diariamente e por dever, por obrigação, enquanto vereador eu tenho que fazer isso e participar de tudo, enfim. Eu entendo que Ouro Preto parou, que Ouro Preto não tem uma gestão, não tem um administrador. Que invista mais nas pessoas? Que invista no ser humano. Hoje a gente percebe que o recurso público está sendo gasto principalmente com uma cooperativa de transporte e com uma empresa que foi contratada por dispensa de licitação, com valores três vezes maiores do que o governo atual. Para você ter uma ideia, Dilson, foram mais de 60 milhões até o dia de hoje. Foram mais de 60 milhões só com cooperativa de transporte. E você não percebe uma obra na cidade, você não percebe benfeitoria que possa proporcionar maior qualidade de vida por ouropretando. Então, a nossa percepção como cidadão e principalmente como legislador e fiscalizador, que é o vereador, nós entendemos que falta gestão, faltou planejamento. E o povo hoje paga por isso. Paga porque não tem mais recurso para investir no povo, infelizmente. Ok. O papo está muito gostoso, o tempo passa, a gente nem consegue perceber. Nós vamos para um rápido intervalo, voltando no segundo bloco, falando um pouquinho mais do seu trabalho ali na Câmara de Ouro Preto, tá bom? Maravilha. Mas antes eu quero te convidar a participar aqui conosco, deixar o seu recado, sua crítica, alguma pergunta, tirar alguma dúvida aqui com o vereador Alisson Gugu. Ligue aqui para nós no 3559-3902, que hoje é a Magu que está lá na produção, doidinha, esperando lá sua ligação para anotar seu recado. E eu vou ler aqui no último bloco, tá bom? 3559-3902. Não sai daí, o seu opinião, volta já.